Repar, concessionária aqui, você vai comprar aqui inclusive o lançamento na moleza esse fim de semana, né Maurício? Muito bem, nós temos esse lançamento na versão mecânica e também na versão automática. É o Shuma? É o Shuma, aceitamos qualquer veículo usado como parte de pagamento, fazemos entrada parcelada, troca com troco, enfim, um excelente negócio pra você sair com esse carro zerinho. Então exemplo, o Shuma LS, entrada de 30%, mais 36 fixas de quanto? 839 reais totalmente fixas. É o exemplo, aí você vem aqui, conversa com o Maurício, conversa com o pessoal dele aqui e faz um outro negócio de acordo com as suas possibilidades, não é isso? As suas possibilidades, isso é, de acordo com o seu orçamento. Ótimo, agora aqui ó, a Carnival, que é uma van completíssima. Esse carro é um carro de lançamento também, com ar-condicionado, motor de 6 cilindros, 24 válvulas, 175 HP, automático, ar-condicionado, direção hidráulica, completinho ou completinho. 30% de entrada, mais 36 parcelas fixas de? 1.770 reais. Agora, se você trouxer o seu carro, usar o DEC como parte de pagamento, e o valor dele for mais que 30% de entrada, é lógico que as prestações vão baixar, não é isso? Vão baixar, ou você pode fazer também a troca com troco, com essa diferença você paga o seguro, paga o licenciamento, enfim, nós vamos adequar um negócio muito legal pra você. Ótimo, cara. Vem pra cá, vamos falar da Sportage. Essa aqui é a GRAM, certo? A GRAM Sportage. Tem Sportage com motor de 16 válvulas, 128 HP, freios a disco, tração 4x4, rodas de alumínio, painel, acabamento em jacarandá, ar-condicionado. Também um carro muito completo. 30% de entrada, mais 36 fixas de? 1.314 reais. Tá. E pra terminar rapidinho, besta. Entrada de 30% e 36 fixas, tá, besta, que todo mundo conhece, de quanto? 1.005 reais. De segunda a sexta, às 8h e 19h, sábado, às 9h e 16h, domingo, às 9h às 14h. Avenida Marquês de São Vicente, 425, na Barra Funa. Telefone, Maurício. 826-8277. Ou então, na Avenida Aricanduvas, 5.555, é o Auto Shopping SP Leste, lá com horário de shopping. Telefone? 6721-6002. Reparquia. 7821-3002.